E hoje foi dia de conhecer as dependências e o estúdio da Jade FM, a mais nova rádio aqui de Capanema e também na nossa região. A gente está com o proprietário da rádio, Cláudio Honor Moreira, vai falar um pouquinho pra gente desse novo espaço, desse presente, dessa preciosidade, como fala a Jade, que é esse presente pra Capanema, essa nova emissora de rádio pra Capanema e também pra nossa região. Primeiro, parabéns, Cláudio Honor, as dependências são lindas, modernas, né? A gente estava falando aqui da qualidade da transmissão também, muito, dia de excelente qualidade, né? Vamos falar um pouquinho da Jade, né? A Jade que vem com uma proposta aí muito legal, com muitos locutores experientes e conhecidos da nossa região. Obrigado, Manu, obrigado a toda a equipe da Record. É realmente uma satisfação, esse é um projeto que está rolando há 21 anos, a gente pensa que é assim. Então, 21 anos, desde a inicial da entrada do projeto em Brasília, da concessão, até hoje virá essa realidade, muitos caminhos percorremos. E hoje a Jade FM é uma realidade aqui na região e não poderia ser diferente trazer muita qualidade, tanto no seu grupo, na formação do grupo de locutores, que vai passar informação, que é muito importante. A gente transmitiu uma informação verdadeira. Começa com fala aí de manhã, né? Depois vem Nelson Gil. Quem é Nelson Gil? Nelson Gil é um locutor de mais de 30 anos de rádio, que nós fomos presenteados com a presença dele aqui nessa comunicação de tamanha importância. Depois vem o nosso amigo Clédio, que está aqui nesse momento, com o programa Jade News, que tem feito também uma diferença muito grande e com muita responsabilidade, tem passado informação. Em seguida, nós temos aí o DJ Leozinho, juntamente com o Gorege, com o Clayton, que faz o gringo, né? Que faz o gringo, que é um personagem próprio aqui para a nossa rádio. Quando eu montei o quadro, juntamente com o nosso diretor Paulo Zildene, o qual eu cumprimento aqui também, eu disse assim, eu quero um quadro de humor no final da tarde, porque eu gosto de rádio que leve essa alegria, essa brincadeira também, além de muita responsabilidade. Eu quero deixar ela prontinha, depois a gente vai fazer um café, um jantar, sei lá o quê, mas vamos apresentar e fazer uma grande festa para a chegada da nossa Jade, essa preciosa do Caidé, que é essa rádio, que é uma pedra preciosa e que a gente vem tratando isso com todo carinho. Vamos dar uma volta aqui e falar com o Clédson, que é um dos locutores da rádio, né? Clédson já muito conhecido na TV e agora encarando esse desafio, né? É uma experiência, né, mano? Como é que está sendo? Está sendo uma experiência muito prazerosa viver esse momento na rádio aqui, eu acho que é algo que eu alimentava desde criança, sempre gostei muito de música, acordava ouvindo rádio, dormia ouvindo rádio e a experiência na TV trouxe, acrescentou, né? Acabo preparando para esse momento, eu fico muito feliz, fiquei feliz em receber o convite da direção, Paulo Zildene, diretor, Claudio andou conversando conosco também, ofereceu espaço, a gente está aqui pra tentar trazer informação, é a nossa área, né? Atua também, você tem muitos anos de experiência também, quem sabe um dia vai estar aqui também fazendo rádio com a gente, né, Manu? Quer aproveitar pra te convidar também, então agradecer a equipe da Record por estar presente aqui mostrando a rádio, divulgando para a nossa sociedade, agradecer ao Claudio Noa, ao Paulo Zildene pela oportunidade, e a gente fica por aqui, tentando sempre levar aquilo que tem de melhor, com muita responsabilidade e imparcialidade para a nossa população. Tá certo, Clédio, parabéns pelo programa, agora a gente vai falar com o Paulo Zildene, né, que o Claudio Noa já citou, que é o diretor da rádio, né? O Paulo Zildene que assumiu, né, essa responsabilidade, mas também eu tenho certeza, né, Paulo, que é um prazer ter colocado essa rádio no ar, né? Sim, é uma missão muito grande, principalmente em poder ter uma equipe muito técnica, muito profissional, e nós escolhemos o que há de melhor dentro de Capanema e região para poder trazer aqui para a Jade FM, e deu certo. Deu certo, e vai continuar dando, e tem muitos planos mais, né, para a Jade? Temos, nós vamos ampliar o nosso meio de comunicação, não vai ficar somente em rádio, está em estudo, nós implementarmos outros meios de comunicação, já temos todas as plataformas digitais, nosso site, as redes sociais, mas a gente precisa avançar, então cada passo tem que ser muito bem dado e estudado, e a gente está fazendo isso com muita calma, então a rádio já está no patamar muito mais do que eu esperado, para pouco tempo no ar, menos de 40 dias, então eu acredito que a gente vai avançar aos poucos, implementando, de acordo com como a rádio vai crescendo, polatinamente a gente vai implementando, então daqui para frente não tem mais limite, nós vamos tentar abarcar o maior número possível de ouvintes e telespectadores, né, vamos tentar agregar esse novo nicho que a gente está se propondo a colocar aqui na Jade FM. Qual é a frequência para os nossos telespectadores, para eles ficarem ligadinhos lá? Nós estamos na 89.1, mas nós já estamos tramitando com processo no Ministério das Comunicações, e como nós já pedimos aumento de potência, provavelmente a gente vai mudar de frequência, mas nós vamos avisar, não só aqui na rádio, mas nos meios de comunicação dos parceiros, para poder a população estar sintonizada na Jade FM. Tá certo, obrigada, Paulo. 89.1, sintonize aí e ouça uma programação com qualidade, com vozes conhecidas, né, do povo guapanimense, com muita qualidade e uma programação bem gostosa de ouvir. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri